Então fala galera do Nítios Pelo Agro, beleza? É, tomei uns vinhos, agora... Sexta-feira, né? Sexta-feira, cara. Sexta-feira é dia... Vídeo de sexta-feira tem que estar animado, né, Alain? Tem, vamos tomar vinho hoje? Vamos tomar vinho, esse ó. Eu parei de beber bebidas alcoólicas. Parou? O pessoal começou a sofrer muito bullying. Eu falei. Agora sou um novo homem. Tá vendo? Vocês ficaram hateando aí, acabou com a graça do canal. Sou um novo homem, acabou. Não dá pra ninguém mais cair de bebo em cima da mesa. O Alain não bebe, eu também não. Agora virou um canal politicamente correto, né, Alain? Agora não é gerou orgânico. Nós não falamos mais palavrão. Porra. Nesse caralho. Nesse caralho desse canal, tá? Então é isso aí. Esse vídeo, Alain, você gosta de vinho ou não? Rapaz, já gostei, né, quando eu bebia, né? Mas o primeiro porre que eu tomei na minha vida foi de vinho. Nunca mais eu quis beber aquilo. O meu porre pior foi de uísque. Parar no hospital, cara. O meu primeiro porre... Soro na veia. Já teve que tomar soro? Não. Eu já, fechei. Vomitei pra caramba. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre as vinícolas e produção de vinho. Então, galera, curte, comenta, compartilha. Conta a história aí de vocês, que eu sei se vocês têm uma história com bebida aí. Seus cachaceiros. E? Bora pro vídeo aí. Tá lá, vamos soltar aqui. Ó, tamo gravando sexta-feira. É sério, hoje é sexta aqui no dia de hoje. Oito horas da noite a gente gravando aqui. Oito horas. E o vídeo vai sair às sete, tá? Merece. Merece seu like, merece seu compartilhamento. A gente tá gravando às sextas esse vídeo, às oito. Mas o vídeo já é às sextas. Depois de uma semana demoníaca de gravar. Pessoal, continua sem chover aqui, tá? Se é sexta-feira. É, na verdade é sexta-feira hoje, né? Sexta-feira hoje. Eu tô falando, hoje é sexta à noite. Não é a sexta que vocês estão assistindo, mas é sexta. Ah, pronto. Já fez um dance assim, né? Vinho gostoso, hein? Sabor chulé. Eu toco o som mesmo. Pior que eu toco mesmo. E, Alain, você quer esse Manual do Mundo, cara? Conheço. Em Berê? Conheço. Então, eu queria fazer umas reportagens nesse estilo, eu e você. Mas não um casal romântico, que nem eles. Porque ele tá com a moeda dele. Já nem ter citado isso. É uma parada de marcha. Eu queria fazer nesse estilo. O que você acha, Alain? Eu não sei, eu não assisti ainda, sorte. Soltei pra mim. Tá com medo, né? Hoje, a gente tá aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e vai mostrar pra você como esse caixa de uva... Vou passar aí. ...transforma nessa garrafa de vinho. Bora ver. Como vocês devem imaginar, tudo começa nesse cenário, se lê numa... Iberê, bora ver. ...que é uma plantação de uva. Parreiral. É, também conhecido como vinhedo. Será que vinhedo é a cidade do estado de São Paulo, é por causa de uva? Provavelmente sim, né? Mas provavelmente é de uma uva de mesa. A uva de mesa é essa que a gente compra no supermercado. Ela é diferente da uva que é feita pra fazer vinho. Que é feita não, né? Que é plantada pra fazer vinho. A uva de vinho, ela é menor e ela é mais doce também. E a casca dela é mais grossa. A gente não encontra pra comprar. Mas é gostosa, hein? Agora a gente vai colher a uva. Pega o caixa de uva, corto. E já vejo se tem alguma uva estragada, amassada, verde. Essa já é uma seleção manual. A uva é tão doce, que tem algumas que as abelhas vão e mordem. E aí elas ficam todas murchinhas. Eu comei o mel com a uva. Isso daí muda o sabor, né, cara? Não, é diferente, né? A abelha é que nem o mel de eucalipto, de tudo mais. Mas a gente não dá pra falar de mel. Não dá pra falar de vinho. A gente não sabe porra de uva. Verdade, vamos fazer um vídeo sobre mel, mano. Não dá pra comentar, né? A picultura. É. Toma umas... O rapaz que tá reformando lá a casa, ele é especializado nisso. Ele fez até curso. Ele colocou umas caixas lá de abelha na fazenda. Já levou muita picadura de abelha? Já, já. Às vezes ele chega lá com meio inchado lá. Alô, por que você anda chupando aí? Você tá muito rouco aí. Ah, é. Tomando umas... P*** só da boca. Tá aí fora, pai. É, tempo cico mesmo. Depois a gente vai lá pra dentro pra fazer outra seleção. Pra que só as melhores uvas sejam usadas na fabricação do vinho. A Mari tá toda pimpona colhendo uva aí. Mas ela esqueceu de falar que antes de colher uva, a gente tem que saber se tá na hora. Pra medir a acidez do suco da uva, eles usam azul de bromotimol. Se você assistiu o vídeo das cores elétricas, não vai ficar tão perdido aqui no laboratório, hein? Então, além de experimentar a uva, levar no laboratório, saber a acidez, é importante também saber a quantidade de açúcar que tem na uva. Isso é feito com esse instrumento aqui, que chama refratômetro. Vamos dar uma olhadinha. Vou colocar uma gotinha de uva aqui no leitor e olhar contra o sol. Você pode ver do lado direito aí, tá marcando 17. Isso significa que o suco dessa uva tem 170 gramas de açúcar pra cada litro. Já pode ser colhida. Então, na laranja, tem um negócio do reixo, que quanto mais alto, a laranja mais doce é, entendeu? Tem um padrão que eles fazem, depende de onde o suco de laranja vai, vamos por laranja, é pra suco, não pra mesa. Eles fazem um blend das laranjas pra obter um nível de doçura, né? Deve ser mais ou menos isso com o vinho. Dependendo do vinho, tem vinhos mais doces. Eu sei que um que eu tomo, que é o Moscatel, eu tomo muito um vídeo português, que é de Setubal lá. Setubal? Setubal. Que pega na minha mão. É um nome esquisito, né? E aí eles são vinhos mais doces, eles são vinhos de sobremesas, agora que combinam mais com doces. Agora tem vinhos que são mais secos, né? Quem não sabe, a plantação de uva tem muita ciência. Esse parreiral, por exemplo, foi plantado no sentido norte-sul. Isso pra que a uva receba sol o dia todo, tanto de manhã quanto à tarde. Além disso, aqui a parte de cima da planta foi toda podada pra que o açúcar dela, a energia, vá todo... É. E aí, pessoal, tem que plantar soja e milho assim também? Seguindo a lua. E o vídeo da lua? Quando vai sair? O vídeo? É, falando sobre ela. Eu falei já, faz tempo. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Não? Eu sei que a maioria do canal... É porque você não tem 120 anos, né? Se você tiver 120 anos, você só ia... Eu sei que os antigos... Eu acho que a lua interfere em algumas coisas. Mas falam que a lua no corte de cabelo também interfere, né? É, a gravidade, né? Na verdade, né? Por isso que eu acho que eu tô ficando careca, né? Porque eu não tô seguindo as lua certas. Tô cortando só na lua... Na lua... Minguante? Lua minguante. ...para a fruta, deixando ela bem docinha. E ela foi podada embaixo também, pra que o cacho de uva receba o máximo possível de sol. A magia toda começa aqui. As uvas chegam de caminhão e são descarregadas em cima de uma esteira, onde vai ser feita uma segunda seleção. As pessoas vão ver se tem alguma uva estragada ou tem qualquer outra coisa que não possa entrar no processo de produção. Uma coisa legal aqui é que essa esteira não se move. Ela só chacoalha e as uvas vão descendo por gravidade, pra dar tempo das pessoas poderem escolher e também pra estragar pouco a uva. Depois disso, ela sobe e vem pra essa máquina, onde vai ser separada a bolinha do galinho. Se o vinho for branco, a uva é enviada aqui pra essas máquinas, pra esses dois cilindros, pra gente poder extrair o suco. Quando a máquina, o cilindro tá cheio de uva, esse balão é inflado e comprime a uva contra as paredes do cilindro, pra que o suco não fique em contato com a casca. E o que sai da máquina é essa espécie de suco, que na fabricação do vinho se chama de mosto. Com cerveja também. É bem docinho, mas pra virar vinho ainda precisa ir pra fermentação. Cerveja também é um mosto, né? Ah é? Eu não sei nada. Eu tô aprendendo aqui também, porque eu não sei nada disso. Nunca, nunca fui. Eu já quis virar um cervejeiro. Já? Já. Um mestre cervejeiro? Você não monta a cerveja manual do operador? Vou montar. É? Deixa eu... Coloca você assim, ó. Tomando uma bela. Você nem bebe, né? Como que você vai fazer se você começar a produzir cerveja e não tomar pra experimentar? É bom, porque o cara tem um paladar mais... Vai pôr o Fernandinho pra experimentar? Não, eu experimento, porque o meu paladar não é de bebida, né? Então eu vou sentir qualquer alteração. Não é? Você gostava de cerveja quando você bebia? Pai, nunca gostei muito de cerveja. Gostava mais de destilado. É, a balanjeira do... Gostava de John Walker. Você gosta de uísque? Eu estava. Já se o vinho for tinto, a extração acontece por gravidade. Toda a uva é mandada aqui pra esse tanque e uma vai sendo colocada em cima da outra. E aí o peso vai comprimindo a fruta e o líquido vai saindo. Quanto mais tempo ele ficar aqui, mais encorpado, mais saboroso vai ser o vinho. E também, ao contrário do que acontece com a produção do vinho branco, na produção do vinho tinto, o líquido fica o tempo todo em contato com a casca e com o bagaço. Isso pra ele pegar a cor, ficar colorido, né? Ficar com aquele vermelho lindo. E também pra extrair algumas substâncias, como o tanino. São nesses tanques que também acontece a fermentação. Fermentação é quando alguns fungos pegam açúcar da uva e transformam em gás carbônico e em álcool. É por isso que aquele suquinho que eu tomei lá no começo, ele se transforma em uma bebida alcoólica. E esses fungos não vêm da própria uva, eles são acrescentados. Aqui eu tenho um saquinho com levedura. Vamos experimentar um pouquinho desse negócio. Como eu disse que um dos produtos da fermentação é gás carbônico, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui dentro. Ó. Isso é natural, né? Empocando, vinho. Essa movimentação toda que você está vendo não é mecânica. É o gás que está saindo da fermentação é que está movimentando todo o vinho. Depois da fermentação, tecnicamente, isso daqui já é vinho. Mas a história não acaba aqui. Tá quente, né? É. Temperatura ambiente, assim, deve estar... É, depende... Eu não entendo de vinho pra falar, assim, que tem vinho que você toma mais gelado, né? Outro você toma na... É que às vezes a temperatura ambiente, que na Alemanha eles falam que servem cerveja na temperatura ambiente. Mas a temperatura ambiente é frio, né? Menos 5, né? E na verdade é o seguinte, que nem a cerveja brasileira, né? Ela é feita com ingredientes que não são tão bons quanto um alemão, normalmente. Normalmente. Não estou falando que tem cervejas boas, mas estou falando essas geralzonas que a gente compra da Ambev, dessas coisas. Sim, sim. E não é cerveja. O pessoal fala que cerveja boa, você toma ela mesmo quente, ela é gostosa ainda. Não, essa história aí de cerveja quente é porque o pessoal toma nesses países frios mesmo, entendeu? Aí lá é gelada. Sim. Agora aqui chega 35, 40, 42 graus, 45 graus. Como que você toma isso daí? Vai tomar chimarrão? Você vomita esse trem. João, a gente está com uma garrafa que foi produzida aqui e eu queria que você explicasse, para quem não entende nada de vinho, o que significam as coisas que estão escritas na garrafa. Porque eu mesmo sempre fui no supermercado e encontro palavras francesas, nomes de cidade, de datas. O que significa tudo isso? É verdade, nós temos uma identidade e os vinhos também têm a sua identidade. Então, os dizeres dos rótulos é muito importante. Eu chamo aqui, que você me apontou, da safra 2013. Então, esse vinho foi colhido à uva nessa data, em 2013. E sabemos que os tintos encorpados de guarda, como Cabernet Branca, Cabernet Sauvignon e Berló, permanecem descansando, repousando nas adegas, num período de 3 a 5 anos. Então, esse aqui, para 2017, já ficou 4 anos descansando. Ficou maturando a nas adegas, maturando os tabinhos, com vinhos mais importantes, mais estruturados, por dar uma esmerilhada nos tabinhos. Isso que é uma coisa complicada do vinho, né? Você faz ele, mas se você vender ele agora, ele não tem valor, né? Ele fica como se fosse um vinho barato. Se você deixar ele guardar durante o tempo, para ele maturar, aí ele vai agregando valor, né? Então, eu tenho uma dúvida. Normalmente, eles envelhecem dentro da garrafa. Eu acho que não. Normalmente, eu acho que eles envelhecem, tem barricas para envelhecer, porque... O uísque, sim. Porque o pessoal fala assim, ah, esse vinho é meio amadeirado. O amadeirado vem, por exemplo, da madeira mesmo, que ele está em contato, né? Eu acho que o vinho é na garrafa mesmo, Vitor. Eu acho que o pessoal... Mesmo na adega. Estou sentindo notas de uva passa. Eu falei, cara, o cara usou droga para achar a nota de uva passa. Eu não sei, o pessoal... Você já viu essas degustações de vinho? Não. O pessoal até gospe, né? Porque se ele for tomar todos, ele morre, né? Você sente o sabor. É, com boa sensação na fase da degustação. O que ele quer dizer com o salão? Sinal do Illuminati. Sinal do Illuminati. Sinal do Illuminati. Esse cara é Illuminati. Uma tradição milenar. Esse é o meus amigos portugueses. Foi filmado em Portugal com a frieira portuguesa. A gente tinha uma frieira. Como que foi? Bom que a pessoa maceta, já faz o vinho dela mesmo e já leva embora para a casa dela. Já. O chulek dá o sabor de uvas passas. A produção de um vinho... Vai colocar mais velho e menos nova ali para pisar, né? Que aí vai ficar um vinho velho. É, verdade. Não parece isso daí? Aquelas aulas de dance que eles fazem na piscina com um monte de velho. Um hidroginástico. É, só que em vez da piscina é o vinho, né? Um vinho ou ginástica? Cinco de uva. É passo a passo. Vou colocar um... Já virou... Três. São João. Virou parada gay. Se não alguma coisa errada, eu não tenho a mínima ideia do que é. Literalmente. Ela tá morrindo aqui. Eu tava cantando. Vê, vó duros. Fazer. Um tanto de cabelo que não cai, hein? Nossa. Essas moeras sortam cabelo por tudo que ela... Eu falo, Léo. O que dá o sabor gostoso isso daí. É que nem o lanche do podrão, né? Aquelas bactérias, aquela falta de higiene, é o que dá o sabor no lanche. Cara, agora que... Olha, tá todo mundo sem touca, cara. O problema não é nem pisar em cima. A moera sorta cabelo por tudo. Acho que devem coar, né? Porque olha o tanto de casca também que tem, né? Deve ter a ver. Girar tudo assim. E o álcool mata as frieiras. O que é esse espiso aí? É. Da uva. É o efeito. Eu achei que era o seco. Um tanque cheio de uvas. E mulheres que não se dançam de repetir esta coreografia. Da linha da cena. É a dança do vinho. É o melhor, o melhor, o melhor. O melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Resolvo dar uma mãozinha. Ou melhor, um pezinho. Olha, ainda bem que ele é jornalista e não comediante. O primeiro processo antes da gente entrar no tanque, onde... Doeu o pâncreas. Acontece a pizza. É claro, tem que lavar o pé, né? Não dá pra entrar lá sem lavar o pé. Aliás, todo mundo, quando fica sabendo que tem pizza da uva, pergunta, todo mundo lavou o pé aqui ou não? Não. Espera. E eu já não passo e eu não lavo o pé. Então tá, vamos ver como é que é um pouquinho o trabalho delas. Eu já tô sentindo, lá embaixo, provavelmente sejam os caroços aqui. Eu vi o que ele falou. Provavelmente. Porque pode ser cabelo. Rato submarino de vinho. Barata. Pode ser. Os bisourinhos. Provavelmente foi ótimo. Tá sacaneando o cara aí, né? Hoje em dia, a pizza da uva é feita em poucas vinícolas. Se não tivesse a técnica de pisotear, o suco que ficaria aqui seria um suco bem claro. Então pro vinho tinto ganhar... Lógico, né? A sujeira escura é. Tinta, como a gente tá vendo, não tem outro jeito. Tem que pisar. Quando elas querem um vinho mais branco, aí eles pegam só as vainhas de cabelo branco, entendeu? Aí o mais escuro pega os andarilhos. Já sortam tudo barro. Tem pra todo gosto. Acho que quem tem fetiche em pé que toma esses vinhos, né? É, deve ser. Acorda, mas tira da casca. O que pretendemos é tirar o mais possível da casca. Apesar da... Ah, português. Salvo pros meus amigos de português. Mais qualidade ao produto final. Além de ser bem mais divertido, não é mesmo? E o espelho da perna desse cara que tá ali também, dando a casca? Tem que depilar, tem que depilar. O sabor é até nisso, olha lá. Sempre tem que ter uma mais saídinha, né? Português, né? Será que ele comer um pastel do Belém? Vai pra frente e vai na Choc Toy lá dessa velha. Pode até parecer um momento de descontração, mas existem algumas regras por aqui. Porta a unha, tá? Não pode mijar. Não pode mijar dentro, não. Porque tem um líquido lá especial que fica azul. Quando eu frequentava o clube, o clube, quando eu fazia natação, eles falavam que se mijasse tinha o líquido. Mas nunca tive, porque eu já mijei várias vezes. Ah, assustava. Não pode. Não vi. Ah, que coisa boa, tem que se abraçar. Cantar em média. Não, essa é a primeira técnica aqui que eles fazem. We are the worst. Que eles chamam de bote pra fazer a pizza da uva. Tem uma ordem aqui, ó. Todo mundo tem que levantando o pé direito e esquerdo ao mesmo tempo. E acabou. Ainda bem, cara. Ele tava dando nojo, já. Esse cara é muito esquisito também. Cara, meus amigos portugueses aí, comentem aí se vocês já participaram dessa pizza de uva, se vocês já cortaram a sua unha antes de fazer a pizza. Esse bisoteiro de uva. Comenta aí, que faz tempo que os portugueses não se manifestam. Manifestem esse português. Isso aí. Raios. Você consegue imitar português aí? Não, que eu tô quase tossindo aqui. Garganta seca, pessoal. Tomei isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo. Rodo, rodo, vídeo. Eu sou todo bem. Deixa o seu like, gurizada. E compartilha. Ajuda a gente a divulgar esse canal aí, porque tá difícil, ó. Não tá crescendo nada, cara. Não, tá não. Mas sabe o que é? Eu acho que o pessoal não queria ver o A Love It de Mulher. Então, era uma... Ia ser uma cena muito chocante, eu e vocês. Eu ganhei quase 7 mil inscritos em 90 dias, tá falando que o canal não cresceu nada. Não, mas agora parou. Fala pra eles aí, pessoal. Como que é difícil ter um canal. Se inscreve aí, galera. Pessoal, obrigado. Boa noite. Boa sexta-feira. E até o próximo jornal. Como vai ser a capa, Alvinha? Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira.